A 9ª Feira Nacional do Mirtilo inaugurou-se no dia 23 de junho, com a presença do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira e com as entidades oficiais de Severo de Voga. Centenas de pessoas também quiseram comparecer a esta inauguração, onde foi apresentado todo o programa da edição da Feira do Mirtilo deste ano, que se vai estender até ao próximo dia 26 de junho, com imensas atividades que começam todos os dias às 10 da manhã e estendem-se até ao final da noite, com um cartaz programado para todos os gostos. Trata-se de um pequeno fruto do setor hortofrutícola, que em Portugal tem tido uma trajetória notável nos últimos 10 anos, em termos de crescimento. Ainda há 10 anos atrás, os pequenos frutos não tinham quase expressão e neste momento os miritilos, as framboesas, as amoras, groselha, todos estes pequenos frutos já exportamos cerca de 90 milhões de euros por ano, o que mostra claramente que é uma aposta ganha pelos agricultores do Centro de Doutor e Minho, que são no fundo onde é que 93% da produção de meritilo está concentrada, portanto, nestas duas regiões e aqui na zona do Médio Voga, é fundamentalmente que é aquela onde é que a produção é mais expressiva. Uma questão mesmo, gostou do que eu quis ver de boca? Sim, gostei e dei o meu testemunho de reconhecimento aos produtores de meritilo desta região, que fizeram um trabalho assinalável no desenvolvimento da produção, em termos do conhecimento da cultura, da tecnologia, da formação, da transferência de conhecimento que há para os povos produtores. É esse o pouco o caminho, portanto, é necessário formar, é preciso transmitir conhecimento e ao mesmo tempo também é assim que a nossa agricultura se torna competitiva e o desafio que foi lançado a estes produtores é no sentido de produzir bem, sermos excelentes na nossa produção, mas ao mesmo tempo não esquecer a comercialização, isto é, temos que concentrar a oferta, porque são pequenos produtores com pequenas produções e têm que concentrar a oferta para se poder ter escala para podermos exportar. Ainda há pouco tempo, agora aí fiquei com alguns produtores, que tinham a produção toda vendida e tinham a procura que é 5, 6 vezes superior à oferta que neste momento tem. Portanto, há mercado, há mercados internacionais, são mercados exigentes e nós estamos a saber responder a essas exigências com qualidade e diferença. Bom, Sr. Presidente, 9ª Feira Nacional do Mirtilo, inaugurada hoje, as pessoas começam a vir, obviamente a 5ª Feira, mas já passaram cá mais uma pessoa, se calhar. O Secretário de Estado inaugurou isto de manhã, para já está o pontapé de cidadado para 4 dias excelentes para o Fé de Boca. Sim, eu não tenho dúvidas, o primeiro dia é sempre isto. Eu penso que hoje para o primeiro dia até já tem aqui muita gente. Normalmente não tem no primeiro dia, é inauguração um pouco mais, é ainda o acabar de instalar os stands. Muita gente ainda está hoje a completar as suas instalações aqui. E, portanto, está tudo orientado para que seja um fim de semana em cheio e que, exemplo dos outros anos, tenhamos aqui milhares de pessoas durante o fim de semana. O Secretário de Estado disse-nos que gostou muito do que viva aqui. Sim, gostou, porque temos aqui tudo. Temos aqui, isto é realmente uma feira temática, feira do mirtilo, e onde ele pode ver aqui tudo, aqui vende-se tudo, desde o fruto à planta, à rede, à instalação, aos postos, tudo o que é equipamentos relativos à produção de mirtilos, está aqui. E, portanto, temos aqui milhares de produtos feitos com mirtilo. Para além dos produtos transformados, uma variedade enorme, bolos, biscoitos, compotas, licores, tudo, tudo existe. Até a cerveja já temos também com o mirtilo. Até a cerveja, que eu acabei de provar, que não sabia que também existia já. E a experiência é boa, gostei muito. São vão ser quatro dias de muita confusão, a partir da manhã, a partir da manhã até domingo, isto vai receber milhares de pessoas, literalmente. O fim de semana, presumo que seja, como tem sido, que seja uma coisa muito complicada de estar aqui, de andar aqui. Por isso é que eu apelo às pessoas para deixarem os carros fora, que nós este ano introduzimos aí dois minibuses, que vão fazer transporte dos parques de estacionamento ao largo, para aqui para o centro. Portanto, as pessoas podem deixar os carros, ainda que um pouco longe do centro aqui da feira, e depois serem transportados até à feira nos minibuses. Mas quem chegar cá de Berto Loga tem essas indicações? Tem nas entradas, nos grandes estacionamentos, quer à entrada sul, quer à entrada norte, tem gente e indicações de que têm ali recolha para transporte. Os minibuses vão andar sempre... Sempre em circular. Sempre em circular, fazer as duas entradas e o transporte até aqui ao centro da feira. TEMBUS 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 TEMBUS